Porra. Liberado? Tem mais alguma pergunta aí de Mega Shady? Tem, tem, tem. Porra, você gostou? Fala ou não, eu tive que convencer esse cara. Mas é isso, porra. Serjão é o divulgador científico. Eu não sou cientista, porra. Eu não entendo nada disso, porra. Você é mais cientista que eu. O que é que eu vou discutir com o cara do foguete, porra? A gente vai discutir se teve terra plana? Que desgraça a discussão é essa, porra. Se existe estratégia, porra. O que a gente vai discutir, porra? O pessoal falou aqui, ó. O que? Serjão é o único que ouviu o Renato falar de Red Pill sem nenhuma resistência e só tentou compreender o cara. Tem respeito de muitos brasileiros. Não é à toa. Claro, é. O que é isso? Muito bom. Bom, aí os caras estão falando aqui, ó. Compro tudo no Paraguai, revendo e sonego. Sonegar é questão moral, eu sou um criminoso. Ele tá pagando pra se acusar aí publicamente, é isso? É, ele tá... Eu mando superchat pra você dar a mão de prisão. Desafio à Receita Federal, não é isso? Exatamente. É melhor ele fazer isso... Ao vivo aqui. É melhor que ele faça isso de Ponta del Leste do que daqui, né? Melhor, melhor. É. É melhor. Agora, sério, ó. O grande 3-8-ão e Serjão. Por que o europeu já era evoluído cientificamente quando chegou aqui e a gente só tinha lança e canoa? Serjão, fiz umas maiores campanhas geofísicas na Amazônia. Descobrimos reservas em Silvis, além de potássio em Altazes. Altazes. Como é o nome daquele... É Gerald Diamond, não é isso? É Germes Steel, como é Guns and Steel, não é isso? Como é o nome em português? É Germes Aço e... Tem um livro, Germes Guns and Steel, salvo engano, que explica por que a América não se desenvolveu e o antigo, o novo mundo estava na Idade da Pedra e a Ásia e a Europa bombaram. Tem vários fatores, né? Eles consideram que o maior fator é a distribuição de terra por latitude, não é isso? Com certeza, é. A distribuição de terra por latitude. Porque quando você tem muita terra na mesma latitude, você consegue transportar culturas, plantações, a porra toda que não existe na América. A América é muito vertical, a Europa é horizontal, então você tem muita gente que mora aqui no mesmo patamar. Aí você aproveita mesmo a cultura, o mesmo clima. O cara que plantou lá em Portugal, o cara que está aqui na Alemanha, sei lá, ele consegue aproveitar aquela... Nós, a gente não consegue. O cara que planta no Rio Grande do Sul é só ali. O cara na Amazônia vai fazer o quê no meio da floresta? E a massa, o fato de ter mais massa terrestre no antigo mundo, na África, na Europa e na Ásia que são ligadas, dá mais tipos de animais para eles conseguirem ter domesticado. Porque nas Américas se domesticou opaca, porrada de coisa, mas aqui não tinha animal domesticado, no Brasil não tinha. Rapaz, imagina, sem contar arma de fogo, porra nenhuma, só você ter cachorro e cavalo e o cara não ter. Cavalo, dizem que foi a grande. E cachorro, cachorro, bicho, você ter galinha, galinha é uma máquina de transformar inseto em comida. Qualquer merda, porco, come fezes, porra. Porco, come fezes e transforma em bacon, não é isso ou não? Come merda e transforma em bacon, não é isso ou não? Come de fundo, come qualquer porra, não é isso ou não? Galinha, calinha, calinha. Come macarrão que o dia, não é bacarrão, não é cachorro, não é, não, o quê? Galinha é a maior máquina de transformar inseto em comida, é sensação. Não, e porco, come merda e transforma em bacon, o quê? Boa, come capim e transforma em picanha. O próximo aqui, o último, a gente vai ler, gente, para de mandar superchat, por favor, é sério. A teoria do Big Bang diz que o tempo e espaço surgem após ele. Se não havia tempo e espaço, em que momento e onde estava a singularidade que lhe deu origem? Se for ciclo eterno, um passado infinito não impediria o hoje de chegar. Esse final eu não entendi, mas o resto eu não entendi. Ah, não, é isso aí, vamos lá. Então, o cara está falando do Big Bang, né, que é um modelo, uma ideia de como o universo pode ter começado através de um ponto ali, onde você tinha essa concentração de massa e tal. Começaram a ter flutuações quânticas, que a gente chama, e aquela coisa então começou a se expandir. Não é uma explosão, tá, pessoal? É uma expansão. Teve um momento de expansão muito acelerada e depois continuou expandindo ao longo do tempo. Então, muita gente fala assim, ah, o que tinha antes do Big Bang? Usando esse modelo, não existia nada, as coisas foram criadas ali. O tempo e o espaço começou naquele momento. Só que existem outros modelos para explicar o universo, tá? O Big Bang é o que a gente tem mais, digamos, evidências, mas tem outros modelos. Tem o modelo do universo cíclico, que acho que é isso que ele quis dizer. O universo cíclico, o universo nunca teve começo e nem fim. Ele colapsa lá, igual o lance da sociedade que a gente estava falando, e depois ele ressurge. Colapsa e ressurge. Se a área, inclusive, for limitada. A gente não sabe se o espaço é infinito ou limitado. Se o espaço é limitado, ele vai e volta. Se for infinito, continua pra sempre. Se o fim vai ser em calor ou se o fim vai ser em frio, né? É isso que é a morte térmica do universo que a gente fala. Então, assim, cara, esse lance de início do universo e tal, vai ser muito difícil um dia a gente chegar num consenso. O que que foi? Só se a gente achar uma outra espécie mais avançada que a gente diga e dê a resposta. Ela dê a resposta. Mas o que que é interessante nessa história é a gente atrás de evidências de como essas coisas aconteceram. Então, é galáxias se afastando da gente, é o negócio de redshift que a gente chama, é tentar ver galáxias cada vez mais longe, perto do início, estrelas. Então, fica aí nessa grande questão aí, cara. Mas é por aí mesmo. O início do espaço e do tempo, a gente considera aquele ponto ali. Ó, deixa eu autografar aqui, né? Rapaz, eu tenho um brother lá em Salvador que engravidou várias mulheres com a chave de BMW. Ele hackeou o sistema sexual, não sei o que não. Ele nem tinha um pau, só tinha a chave, velho. É mesmo? Só a chave? Só a chave. Aí ele bebia e dizia, rapaz, quando eu bebo é melhor eu não dirigir o carro, vamos de Uber, não é isso? Por quê? A mulher viu a chave e já... Não, ele engravidava porque... Entendi. Aí porque o nome do livro... Porque o nome do livro é hackeou no mercado sexual, né? Você dedicou o livro, você mencionou, pelo menos, o grande herói lá, o... Como é o nome? Ele é Zé de Queiroz Morir? Não, esse não. Esse hackeou o mercado sexual, não é? Esse cara aí, velho, esse cara tá em outro nível. Olha aí, ó. Tamo liberado? Ou tem mais algum aí? Sergão, pra você... Opa! Que dia é hoje, gente? Eu vou estar 18. Aí, ó, 18 de setembro. Coloca aí. Obrigado aí, obrigado, 3 oitão, pelo livro aí, cara. Minha honra. Vou ler pra dar uma inteirada em Bitcoin, realmente sou ignorante. Vai ter várias ideias de episódios aí, velho. É? Não, como que você tá aí na sua agenda? Vamos ver a sua agenda, sei lá, sem fim, cara. Os caras tão botando sem pena em mim, viu? É mesmo, cara? Rapaz, eu gravei, essa semana foi seis, sete horas de episódios. Três episódios por dia, o escravinho dos caras já trabalhando, viu? Você tá voltando lá pra Salvador? Sábado, volto pra casa. Eita. Mas quando que vai ser sua próxima... Ah, ele vem pra cá e a gente te informa. Ah, então vamos, cara. Com a próxima aventura. Quero que você vá lá no Sem Sem Fim pra falar de Bitcoin, de tudo, cara. Prazerzão, cara. Minha honra. Te conhecer aí. Sérgio, pra você, presente. Obrigado, cara. Muito obrigado pela sua participação. Valeu demais. O livrinho aí do Hackei no Mercado Sexual também. Três oitão, sempre. Minha honra. Tamo junto. Galera, muito obrigado pelo recorde de audiência. Fiquei muito feliz. E a conversa foi muito melhor do que eu imaginei. Eu quero aproveitar a galera que tá aí, então. Não, muitos aí. Pode ir lá, cara. Bora lá pro... Que horas são, na verdade? A Ciência Sem Fim é... Que hora que é? Oito e meia? Agora é sete e quinze. Sete e quinze. Então é a hora. Eu vou sair daqui, vou lá pro Ciência Sem Fim. Espero todos lá. Hoje é um programa sobre a vida das estrelas. Eu vou falar um pouco da origem, da vida e da morte das estrelas. Então vamos lá. Você quer saber? Sou eu sozinho, sem convidado. Só eu trocando uma ideia com a galera lá e falando sobre isso. Amanhã, no Ciência Sem Fim, vai estar uma menina muito legal, chamada Rebeca Gonçalves. Trabalha na Agência Espacial Brasileira. E ela é uma astrobióloga que faz o trabalho do Matt Damon no Perdido em Marte, que é de plantar coisas em Marte. Então ela tá desenvolvendo estudos do que a gente pode plantar em Marte pra gente saber. O que vive naquele ambiente. Vamos embora pra lá? Pra Marte? A próxima? Tem outro filme de Marte que os caras mandam a alga e o inseto no nematóide, como naquele filme do nematóide que come todo mundo, como é o nome do... Missão Marte, né? É Missão Marte. Rapaz, esse é mais miserável do que o Matt Damon, não é não? Esse é. Esse é muito mais miserável. Mas é isso aí. Espero vocês, cara. Vamos lá. Ciência Sem Fim daqui a pouco. E me sigam aí no Space Today também. É isso. Conteúdo todo dia. Tamo junto. Isso aí. Galera, a gente tá de volta amanhã. Teremos aí episódio... Dois episódios amanhã. Teremos a galera do Rasta lá, os amigos do Renatão. lá o Rasta Connection e também teremos Vampeta pra falar sobre o Corinthians aqui. Aí sim, vai Corinthians. Esse é o Ascador. Vai Corinthians. Valeu. Valeu, galera. Sergião, posso lhe fazer uma pergunta, pessoal? Bom, claro.